O carro velho dele aí, o astro dele, vê que estrago feio aqui, o carro dele ficou aqui nessa lama, vê o estrago, e que a roda tá azada, viu, a roda tá azada, a roda taseira tá azada, feiando, feiando, só não feio, sem rodar, aquela roda que ele tocou ali, ó, desse lado, aquela roda ali não rodaza não, ficava atrasado, aí eu quero ver que ela não vai agora, né, ele agora muda, é, desintasou, desintasou, aí ele vai agora, vai ver se ela sobe ou não sobe, carro velho, mas é a pé, é um motor infeliz, família, viu, dentro do motor desse carro, é um, é um carro velho, é um motor do estupim, motor de caminhão, motor desse carro de caminhão, muita potência, muita força, esse carro tem, muita força mesmo, E eles, e ele está vendendo, ó, ele está vendendo esse carro, trocando por outro, outro carro, que seja, 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 seja melhor do que o dele, ainda volta o trocadinho ainda, ainda volta dinheiro, se o carro estiver bom, ele volta dinheiro ainda, Já volta dinheiro, sabe, não volta dinheiro, vou sair daqui daqui daqui, porque quando ele vai vir, já volta mesmo, o tocha, xé, tocha, esse carro dele chama, é conhecido como tocha. Carrega capime, carrega lixo, nesse carro aí, nesse tocha, sai daí, opa aí, está pulando aí, já está pulando, querendo levantar o, querendo levantar o. A dieteira Olha Vem aí Olha 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 É Vem mais perto Fez o carrinho Ponto da bexiga lixa Fez o carrinho Ponto da bexiga lixa Não fica não Não fica não É um trator Estou dizendo que é um trator Descarregava a carrada de lixa No reboque dele Descarregava a lixa ali Daquele reboque ali Aquele pedido de reboque É muita força Esse carro tem Família Viu Olha E ele está vendendo Está vendendo Está vendendo Está tocando Entendeu Olha aí É uma potência infeliz Esse carro dele Fez da potência Esse carro É um trator Essa roda aqui Família Essa roda aqui Família Estava atrasado Essa roda aqui Vem direto Vem agora É assim Fez do carro Vou dar uma pausa É um carro Olha aí Olha aí É a peste O carro é a puinha Olha aí Olha aí É um trator É um carro bom O motor de primeiro O motor dele Viu Motor forte Vou abrir aqui Vou abrir aqui Para ele passar Vou dar uma paz Aqui Opa aí Opa aí Opa aí Opa aí Opa aí Opa aí Vai com a jabiraca mesmo Vai você Fica não Não tem nada que Deixa ele não Palhado não Olha o estrago que fez Olha aí Que estrago da bicicleta Fica não Esse carro na mão dele Não fica não Estava aí perrada A roda A roda do carro dele Estava feiando direto Feiando Viu Estava feiando o carro dele Feiando o pneu Aí ele ajeitou lá O mecânico disse Como é que fazia Aí ele começou a bater De lado do pneu Bater de lado na janta Aí desconou Quando desconou Eu sei É assim É um trator e filia Corta tudo Olha 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 aí Olha aí Família Tchau família Tchau Tchau Uma boa tarde Um bom sábado Para todos vocês Em nome de Jesus Tchau Família Tem isso aqui também Família Para vender Ou fazer repasse Esse aqui é um repasse Família Viu Um repasse É uma estrada Muito boa Boa mesmo Essa estrada Tá Condições boas Aí Aqui em cima Muito boa Tá hein família Essa estrada Aí ó Fazendo um repasse Essa estrada Aí se você quiser comprar Se você quiser comprar Se quinta mil E se você quiser É Assumir o restante da parcela Que tem pouca Aí você assume Me dá 26 mil E assuma o resto Entendeu família Olha aí Boa toda Boa toda Boa toda Boa estrada É 12 mil e 11 12 mil e 11 A estrada Muito boa mesmo Carrinho aqui Porque eu não negociei Eu não saiba Eu não saiba negociar Porque eu não saiba falar Frente Vocês aí Fala né Eu não saiba dizer As palavras Setas não Entendeu família Não saiba dizer As palavras Setas não Aí tá aí ó Para vender Carrinho Vender Ou trocar em outro carro Que seja fechado Entendeu família Carrinho muito bom Muito bom mesmo Entendeu Eu vou mostrar pra vocês Se tiver interessado Vocês aí Só é pra ligar Nesse contato aqui Ó família Ligar nesse contato aqui Que tem aqui família Vou mostrar pra vocês Se se interessar Nesse carro A mulher Dando a roupa Em cima do carro Pra enxugar Aqui foi muita suba Pra mim viu Foi muita susa mesmo Ó Contato Está aqui o contato Entendeu família Se você se interessar Numa estrada Numa estrada Doze mil e onze Pode Ligar pra esse canal aí Ó Esse telefone aí Ó E E pode ser sua Na hora Tchau família Tchau Deus abençoe a todos vocês E tenha uma boa tarde Tchau 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 Tchau